Olá, minhas amigas e meus amigos, alegrias! Acelera, Paulo Guedes! Paulo Guedes, você na sua economia está igualzinho o Barrichello, sempre chegando atrasado. Agora ele fala rapidamente em acelerar a privatização do Banco do Brasil. É preciso privatizar, porque o projeto de privatização dele não andou. Andou um pouquinho aqui, ali, ali, aqui. E ele não pode perder tempo, ele tem que entregar um país renovado, revigorado. Um país maravilhoso, onde ele é o líder em contexto da economia em rápidos tempos. Antes que o povo perceba que a carne está chegando a 60 reais, que o dólar está puxando para 6 reais. Que os comunistas chineses estão comendo barata a carne que o povo brasileiro deveria comer. Um governo que promete que vai acabar com o comunismo. E o povo vai ter fartura e felicidade e entrega a carne para os comunistas. É a economia, estúpido! Entrega a carne para os comunistas e o povo fica comendo ovo. O fiofó das galinhas já não aguenta mais 30 ovos por 10 reais. O Paulo Guedes anda muito irritado, muito irritado. A última entrevista dele deixava transparecer isso. Ele achava que num regime autoritário, ele poderia impor rapidamente todo o seu projeto econômico, que vai dar com os burros na água. E aliás, deu com os burros na água. O governo vai completar um ano e não avançou nada praticamente em economia, a não ser na reforma da Previdência. E a reforma da Previdência já foi para as calendas gregas. E ninguém mais fala em reforma nem coisa alguma, porque já vai começar o ano eleitoral. E todo mundo já está de olho no ano eleitoral. Os deputados federais e estaduais estão de olho nos seus currais, nos seus nichos, nos seus apoios no interior, nos prefeitos e vereadores, amigos que eles pretendem eleger. O papo já é esse, a economia foi para o espaço. E aí o Paulo Guedes mostra a sua verdadeira face bolsonarista. Porque quando o Bolsonaro diz que a economia não é comigo, a economia é composta de piranga, lá com o Paulo Guedes, e para que isso acontecesse dentro de uma economia neoliberal, era preciso que o Paulo Guedes fosse neoliberal, na política, não fosse autoritário. E aí ele brande o AI-5 como uma ameaça. A política econômica dele não está dando certo e ele ameaça com o AI-5. Se houver manifestações, só haverão manifestações e serão espontâneas da parte do povo se a política econômica não der certo. É a economia, estúpido, a gente vive dizendo. E como ele já prevê que a economia não vai bem, vai com os burros na água. E esta expressão, dar com os burros na água, vem do Brasil colonial, onde as tropas de burros levavam mercadorias e eram perseguidas por assaltantes ou por chuvas torrenciais, caminhos amassados, barreiras desabando. E os burros na água, porque perdia-se toda a mercadoria, tinha-se que fugir, as tropas se dispersavam, os burros iam cada um para um lado. Era um horror, que é mais ou menos como está caminhando o Brasil de hoje. A única coisa que está funcionando e fazendo pressão no Congresso Nacional hoje é o julgamento em segunda instância. E que é um absurdo, porque em outra época caberia realmente. Mas acontece que nesse momento, o que o Congresso faz quando busca prisão em segunda instância, retomar a prisão em segunda instância, é perseguir Lula. Só tem como objetivo colocar Lula de novo na cadeia. Mas voltemos ao Paulo Guedes com o seu Congresso, que não consegue aprovar as medidas, que não consegue fazer as reformas, porque estão paradas até por ordem do Bolsonaro. Que acha que Paulo Guedes foi com sede demais ao pote. E que o Brasil pode se tornar um Chile, uma Colômbia, um Equador, e não é um momento bom para ele. Já basta os Estados Unidos terem aumentado os impostos sobre o ácido e o alumínio. O grande amigo do Bolsonaro, o Trump, que prometeu colocar ele na OCDE, não colocou, na OTAN, não colocou. E agora aumenta as taxas de exportação do aço e do alumínio. É o grande I love you Trump. E é nessa situação que o Brasil caminha para o segundo ano do governo Bolsonaro. Paulo Guedes tem pressa. Por isso ele fala em privatizar rapidamente o Banco do Brasil. Ele precisa apresentar para os seus patrões, para os seus chefes, para o seu comando nos Estados Unidos, para os Chicago's Boys, para quem criou os Chicago's Boys. Ele precisa rapidamente apresentar uma situação de que a economia e o plano econômico dele está avançando. Quando está parado. Está parado. O país está parado. O desemprego não se resolveu. Não adianta camuflar, maquiar. Aumentou o número de carteira assinada, o número de empregos informais, de gente trabalhando como camelô, vendedor de amendoim. Aumentou de forma gigantesca. E nada anda. A não ser no terreno dos costumes. Como a besta que falou que o rock é maligno. Ou como a outra que parca uma entrevista com a imprensa e resolve fazer psicodrama. Enfim. Quanto mais o tempo passa, mais os burros vão para a água. E o povo, Paulo Guedes, não é tão burro assim não. Ele está dando um tempo. Eu tenho tido muita gente que diz assim, vamos aguardar. O homem não tem nem um ano ainda. Vamos esperar. Eles esperam, mas eles estão esperando resultados adiante. E parece que você não está conseguindo entregar esses resultados. Um abraço, minhas amigas e meus amigos. Legenda Adriana Zanotto